Música Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistã E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as queimaduras e acidentes com taturanas Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo para dar aquela força Vamos começar, o que é uma taturana? Uma taturana e uma lagarta nada mais são do que a mesma coisa, como se fosse um filhote de uma borboleta Nessa fase aqui, a larva só tem um interesse, que é se alimentar, comer bastante Depois esse animal aqui vai se transformar num casulo e depois ele vai para a fase reprodutiva Que é a fase com asas, a borboleta, que vocês estão acostumados a ver A borboleta para se transformar naquela maravilha, ela passa muito tempo nessa fase aqui, como lagarta, comendo Só que as lagartas são animais muito frágeis, de corpo mole, podem ser vítimas aí de pássaros, de primatas, de uma série de predadores Então, para se proteger, algumas espécies desenvolveram como se fossem pinheirinhos Essas cerdas, essas cerdas aqui nas costas, essas cerdas elas são associadas a glândulas de veneno E quando tocadas, por exemplo, pelo ser humano, elas vão desencadear aí uma reação de urticância, de queimadura instantânea Então sempre que você vê uma lagarta e ela for colorida, possuir pelos, possuir esses pinheirinhos aqui Nunca chegue perto, não coloque a mão e evite também mexer nas plantas onde você encontra esses animais Porque geralmente elas estão distribuídas em grupo E essa aqui, que é uma lagarta do General Tomeres, muito comum, ela também se camufla muito fácil com essa cor A Lonone oblíqua, campeã de acidentes, também é uma que vive gregariamente, vive em grupos de diversas lagartas Eles têm uma camuflagem muito boa Evite estar colocando a mão aí nas plantas onde você já encontrou, porque se tem uma, com certeza vão ter outras ali Bom, se você encostar a mão sem querer numa dessas lagartas e sentir a reação urticante Você pode fazer uma compressa de água, água gelada até no lugar pra dar uma amenizada Agora se houver sangramento, alguma hemorragia, é melhor você procurar cuidado especializado Aqui em São Paulo, especialista em acidentes com esses animais é o Instituto Butantan Pra fechar esse vídeo com uma curiosidade, pra quem não sabe, Taturana vem do tupi e tatá significa fogo Ou seja, a Taturana é a lagarta de fogo, a lagarta que queima Isso na verdade está corretíssimo Ela é uma lagarta, vai virar borboleta assim como qualquer outra Porém, ela possui essas cerdas como forma de defesa Que vão fazer você se lembrar dela por muito tempo, caso você toque nesse animal Nós esperamos que você tenha gostado Tome muito cuidado, nunca encoste nesses animais Não deixe seus animais, as crianças chegarem perto, porque são muito atrativos A gente não pode negar isso, colorido, bonitinho, peludinho, fofinho Aí você vai lá fazer um carinho e vai parar no hospital, meu querido Então tome muito cuidado com os saturnílios, com as lagartas que possuem esses pinheirinhos nas costas Tem uma outra família agora também, mas eu me esqueci também Mas tome cuidado com as lagartas que tem esses pinheirinhos nas costas, tá certo? Nós esperamos que você tenha curtido esse vídeo, as informações espero que tenham sido úteis Espalhe ele por aí, não esqueça de se inscrever no canal Deixe sua joinha e até o próximo vídeo Salve a natureza!